E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa K47 aquecimento de aço com metade do Paint Blue, irmão, é isso mesmo! Pra você participar desse sorteio é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar um comentário e o seu arroba no Instagram do lado, fechou? Salve! Salve, baseado! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui pra fazer uma coisa muito legal que faz tempo que eu não faço. Aqui no Insane, meu queridíssimo Insane, eu amo esse site, cara! Se você quiser entrar no Insane, o link tá no comentário fixado. E, manos, hoje eu tô aqui com 500 dólares. E o que eu quero pegar com esses 500 dólares? É muito simples, velho. Essa luva, tô! A que eu queria pegar lá no csgo.net, exatamente ela. Ela custa 1033 dólares, ou seja, a gente precisa multiplicar essa grana aqui por 2 ponto alguma coisa. Vai ser difícil? Talvez, mas já vamos começar aqui, velho. Eu vou mandar 100 dólares até 2x. Se der bom, a gente já faz 100 e virar 200, tá ligado? Naquele pique. Vamos lá, 2, 2, 2. Teria a possibilidade também de eu pegar esses 100 dólares e jogar logo, tipo... Ó, deu bom, deu bom, deu bom, gote. Teria a possibilidade de eu pegar, tipo, 100 dólares e jogar vezes 10, que já dava o dinheiro, tá ligado? Será que agora daria 10, velho? Eu podia já ter saído com a luva agora, tá ligado? Eu podia já ter saído com a luva agora se eu tivesse apostado no 10, que eu tô achando que vai chegar lá no 10. E, mano, se você quiser entrar aqui no Insane, o link tá no comentário fixado, como eu já falei. É você clica aqui em recarregar e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Tipo, se você depositar 100 dólares, vai entrar 100 dólares mais 100 dólares de bônus, entendeu? E se você quiser ganhar mais bônus ainda, você usa o cupom SAULO30, que te dá 30% de bônus independente de qual depósito. Pode ser no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, você pode utilizar o cupom SAULO30 quantas vezes você quiser. Inclusive, junto com o cupom SAULO, que daí você ganha 130% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, guys, apostei de novo até 2, mas não deu bom, não deu bom, voltamos pra 500 dólares. Mano, eu não sei se eu meto louco, porque eu quero aquela luva, tá ligado? Aquela luva é minha meta, exatamente essa daqui, Minimal Wear, velho. Essa luva aqui é a minha meta, ela custa 1.000 dólares e, velho, ela é muito louca. Se eu conseguir ganhar ela, vocês vão ver ela dentro do jogo, ela é muito absurda. Boa, deu 2x de novo, então já voltamos aqui pra 600. Mano, o que dá pra eu fazer aqui também é no aprimoramento tentar fazer 200 virar 400, tá ligado? Ó, dá pra eu tentar fazer isso daqui, ó. 200 pra 400, eu vou tentar, velho, no aprimoramento. Hum, deu ruim. Se eu não tivesse feito esse aprimoramento, ficasse quieto aqui no crash, eu teria pegado mais um 2x, velho. Vou fazer o seguinte, guys, eu tenho aqui esses 200, eu vou deixar esses 200 até 5. Se bater o 5, a gente já sai com a faca, com a luva, na verdade, a gente já sai com a luva. Passa o 3, ai... Upsita! 2.89, velho. Velho, eu vou mandar aqui 200 até 5, velho. E não quero nem saber, 200 até 5, meu Deus. 5x? Não é, pô, não é. Tô pedindo só pra 200 virar 1.000, velho. Se você chegar na rua e pedir pra uma pessoa, ô, me dá 1.000 dólares, a pessoa vai... Ah, velho, mas o Insane não me deu. Desumilde, hein, Insane? Vou fazer o seguinte, guys, vou colocar aqui mais uns dolinhos pra tentar pegar essa luva, porque eu quero pegar a luva, velho. Mano, decidi meter o louco, peguei logo 500 dólares e eu ia pegar 5 skins de 100 de novo. Só que, olha só, se eu tivesse mantido a estratégia do 2x, a gente já teria saído com a luva, tá ligado? Mas eu fui... Ah, meti o louco demais, velho. Coloquei 500 aqui pra tentar recuperar a grana. Aí, tipo, recuperando a grana eu já fico feliz, tá ligado? Mano, 45% de chance de vitória. Se eu ganhar, eu saio do site com um lucro de 30 dólares. Mas, pelo menos, eu não perco todo o meu dinheiro. Se der merda, F Totality. Vamos perder 1.000 dólares? Então, vamos lá, vamos arriscar. Já cliquei, velho. É isso, é isso, é isso. Ganhar uma luva, velho. Ganhar uma luva. Muito simples. É isso. Retirar. Vai vir, vai vir, vai vir. Ou não vai vir. Vai vir, vai vir. E veio, e veio, e veio aqui, ó. Esperando o vendedor. O rapaz vai mandar a luvinha aí pra mim. God, God. Mano, coloquei mais 50 dólares aqui. Vou tentar pegar uma skin pra vocês. Vou pegar essa AK-47 Casey Hardened pra sortear pra vocês. Vamos lá, vamos tentar ganhar ela. Se der bom, eu conto pra vocês como que participa. 48% e... Ok. Nossa, na bita. Ainda bem que deu bom. Então, vamos aqui, ó. Retirar a AK-47 Casey Hardened também. Então, vamos esperar chegar a luvinha e a AK de vocês aqui. Uma nova notificação de troca. A AK já chegou. Veio testada em campo. Daqui a pouco, a gente vai lá no CS e ver como que tá essa casinha. E chegou aqui a luvinha também. Já vamos aceitar ela. Ó, uma nova notificação de troca. Chegou aqui, ó. Pouco usada, do jeito que a gente quer. E já vamos lá pra dentro do jogo ver. Lembrando, guys. Utilize o cupom SAULO aqui no Insane, caso seja a sua primeira vez no site. E o cupom SAULO30 também, hein. Novos itens no inventário. Tem bastante coisa aqui. Ó, a luvinha que a gente pegou. Nossa, essa luva é muito top. Eu vou mostrar ela dentro do jogo pra vocês também. Mano, olha a AK que eu peguei pra vocês, irmão. Eu já vou contar pra vocês como que participa do sorteio. Pera aí. Meu amigo! Que top! Isso aqui tudo é de vocês também. Eu não preciso nem falar pra vocês o que que é isso, né. Basta vocês assistirem os vídeos do canal. Olha só a quantidade de faca de vocês. Tudo isso é de vocês. Tudo. Manos, a AK de vocês do sorteio desse vídeo veio 0.24 com metade do pente full blue, irmão. Vamos ver a AK lá dentro do jogo. E pra você ganhar essa AK-47, basta você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, fazer um comentário e deixar o seu arroba do Instagram do lado, fechou? É exclusivo desse vídeo, esse sorteio. E a luvinha veio com float 0.12, um float até que bom pra uma minimal wear. E vamos ver lá dentro do jogo também, essa luva que eu já tava querendo faz tempo. Mano, se liga nessa luvinha, guys. Que coisa mais linda. Olha essa luva, papito. Que top! E agora vamos ver a AK de vocês. Mano, sininho. Olha só, velho. Ela tá muito dourada em cima. E a parte do pente tá tudo azul, papito. Cê é louco? Que a casinha maravilhosa. É de vocês, irmãos. Então, meus manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tchau, Joutumens. Tchau, Joutumens. Tchau